O Programa Espiritismo em Foco Comportamentos que podem antecipar ou adiar a desencarnação. Quando alguém tem a propensão para o pessimismo, ressentimento e ou desamor, cargas tóxicas são de pronto ativadas e interferem substancialmente no metabolismo orgânico, acarretando-lhe inúmeros mares, ainda que se lhe oponham mecanismos de defesa, encarregados de preservar-lhe a organização psicosomática. Igualmente, as disposições otimistas e afetuosas produzem energias revigorantes, que recuperam os desarranjos momentâneos dos órgãos que constituem um arcabouço fisiológico. Em verdade, o nosso corpo é um laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de autodesarranjar-se ou autocompor-se conforme as vibrações emitidas por nosso estado mental. A rigor, a mente representa o centro de controle que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos da estrutura fisiológica. Uma emoção qualquer ocasiona descargas de adrenalina na corrente sanguínea, produzindo sensações equivalentes ao tipo de agente desencadeador. Destarte! Encefalinas e endorfinas são secretadas pelo cérebro sob o estímulo próprios, produzindo imediatos efeitos no aparelho físico. Enzimas diversas são produzidas com cargas positivas ou negativas conforme a ordem mental que a contribui para a manutenção da saúde ou o agravamento da doença. Em entrevista à revista Isto É, lá de maio de 2009, portanto, há sete ou oito anos, né? Jean Garavaglia. Jean Garavaglia, na realidade, é chefe do Departamento de Medicina Legal da Flórida. Lá nos Estados Unidos. Na realidade, o Garavaglia afirma que a maioria das mortes podem ser evitadas e que morremos por causas tolas que podem ser prevenidas. Para a legista do corpo, na realidade, conta a história de como alguém viveu, como alguém morreu e de que forma a morte poderia ter sido evitada. Jean Garavaglia, então, lembra que certa pessoa um dia subiu ao integral daquela... Lá do apartamento, com algumas compras na mão, e quando entrou, sentou no sofá e faleceu. A autopsia mostrou alterações há muito existentes no seu coração e rins e uma hemorragia no cérebro. Tudo causado por pressão alta, uma doença facilmente tratável, que o morto julgava não sofrer. Por isso, não se tratava. Outro caso, narrado pela médica, foi uma autopsia em um senhor que foi encontrado morto no quintal de casa. Nesse caso, Garavaglia percebeu como a dieta ocidental, pobre em fibras, havia devastado o colo daquele homem, causando uma inflamação gravíssima que teve como resultado a sua desencarnação. A dificuldade em enriquecer a alimentação com frutas, verduras, nos leva a situações como essa, em que expomos o corpo a perigos desnecessários, segundo a doutora Jean. É impossível escapar da morte, explica a pesquisadora, porém podemos impedir que ela chegue prematuramente. Com atitudes simples, pode-se optar em abusar do álcool, usar drogas, dirigir em alta velocidade, porém precisamos estar conscientes de que esses comportamentos podem matar, da mesma forma que se não cuidarmos do peso, se não fizermos atividades físicas ou se nos alimentarmos mal. A vida é uma série de escolhas, somadas à genética e, aspas, à sorte. Elas determinam o nosso destino. A pesquisadora elucida que se pode controlar o que come, a velocidade com que se dirige um carro, pode escolher se vai ou não abusar das drogas ou da bebida, etc. Enfim, tomar as decisões corretas pode dar a oportunidade de se viver por mais tempo. Nenhum medicamento é 100% seguro para todo mundo. Nos Estados Unidos, 40% das mortes ocorrem por doenças prematuras, ou seja, são previsíveis. Outros 40% são por acidentes, 10% por suicídio e outros 10% por homicídio. É importante destacar em nossa reflexão que, se não se preocupar com a saúde, é um tipo de suicídio indireto. Explicamos porquê. Sabemos que os suicídios existem classificados no mundo espiritual como suicídio indireto ou inconsciente, característicos daqueles casos de morte prematura, onde o indivíduo vai minando as suas reservas orgânicas em função de excessos, de abusos, de vícios ou até mesmo de imprudência. Na vida física, há muitas viciações que levam as criaturas à morte prematura, o que vem provocar processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do corpo pere-espiritual, notadamente naqueles que comandam as estruturas funcionais, a saber, do córtex encefálico, das glândulas endocrínicas, da organização emotiva e do sistema hematopoético. Com o impacto da desencarnação prematuramente provocada, os recursos do complexo psicosomático entram em colapso sobre o traumatismo profundo para o qual não há termo correlato na diagnose humana. A prática de comportamentos de riscos à saúde e à própria vida, por exemplo, a inatividade física, um tabagismo, dieta inadequada, abuso de bebidas alcoólicas, condução de veículos automotores de forma prudente, etc, 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 e assim vai, é responsável por uma significativa aceleração do tempo, antecipando a própria morte. Cometem o que poderíamos dominar de suicídios não intencional. os que se entregam a todos os tipos de vícios são ainda suicidas involuntários, os glutônicos, ocasionando o acúmulo de substâncias deletérias no organismo, a exemplo do colesterol, a glicose alta, dos lipídios, etc, etc, ensejando com isso o desencadeamento de doenças tais como uma arteriosclerose, o próprio diabete, obesidade mórbida e assim vai, com todas as suas sequelas e que obviamente levam inevitavelmente ao hábito antecipado. Mas diante da temática proposta aqui, em nossa fala, cabe trazer exatamente uma reflexão de que o tempo, ou pelo menos de que o tempo médio de vida que o homem terá na Terra é determinado anteriormente da reencarnação, mas esse tempo, como vimos, poderá sofrer várias modificações, para mais ou para menos. Entretanto, observemos o que diz Emmanuel, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. O pensamento aqui de Emmanuel vem ao encontro das ideias basilares apresentadas por Allan Kardec. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte, chegado a esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podemos furtar-nos. Isso está lá, exatamente, no livro dos Espíritos. É na morte que o homem é submetido, de uma maneira absoluta, à inexorável lei da fatalidade, porque ele não pode fugir ao decreto que fixa o termo da sua existência física, nem ao gênero de morte que deve interromper o curso ainda dito pelos Espíritos no livro dos Espíritos. Observamos, então, pelo que nós estamos expondo, que o momento da morte e o seu gênero é previsto pelos Espíritos ou pelo Espírito que reencarnou ou por seus avalistas antes do mergulho na carne. O tempo, medo de vida, as doenças que com maior possibilidade poderiam levá-lo ao desencarne, e outras condições relacionadas à morte são previamente determinadas. No entanto, do fato de essas condições serem previamente programadas, não significa que não possam vir a ser modificadas. Obviamente, quando Allan Kardec indagou aos Espíritos, se o homem, por sua vontade e pelos seus atos, poderia evitar acontecimentos que deveriam realizar-se, os protetores disseram que sim, desde que, é claro, que este desvio aparente pudesse caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Isto significa que uma pessoa poderá, por esforço da própria vontade, retardar o momento da morte. Em dadas condições, pode prolongar a existência corporal, a fim de terminar as instruções ou culminar algumas instruções indispensáveis. É uma concessão que, se lhe pode fazer, como provação ou, no interesse de uma missão a concluir, os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital, que lhe permita prolongar, por, ou de algum instante, a manifestação material do pensamento, ou seja, uma moratória. Em verdade, a morte prematura, tanto pode estar vinculada a erro grave desta existência, ou a falta de existências pretéritas. A exemplo das almas culpadas, que transgrediram a lei geral, que dizem os destinos das criaturas, e retornam à própria carne. Para recomporem a consciência ante os deslizes, nesse caso, encontram-se irrefutavelmente os ex-suicidas conscientes ou inconscientes, que necessitam do contato com os fluidos materializados no planeta, para refazerem a sutil estrutura eletromagnética de seu corpo espiritual. Ressaltamos aqui o seguinte, aquele que desencarna de forma violenta em circunstâncias alheias à sua vontade, registra em seu perespírito marcas e impressões relacionadas com o tipo de desencarne que sofreu, e pode ficar em estado de perturbação em um longo período, dependendo de sua elevação moral. Todavia, há aqueles que já, pelo menos estão depurados, que se reconhecem quase imediatamente após a desencarnação, porque se desprenderam da matéria durante a vida física. Não podemos esquecer que há casos de desencarnações precoces, que não estão inseridos no processo de resgate do passado delituoso, e configuram, sim, ações meritórias de espíritos missionários, que renascem para viverem poucos anos em contato com a carne, em função de tarefas espirituais relevantes. É o que afirma os mentores espirituais, é o que afirmam os espíritos superiores. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado a efeito. A respectiva apresentação que lhe era costumeira. Quando chega no mundo espiritual, volta a ser o que era. Morre criança e imediatamente assume a condição de adulto que era, no mundo espiritual. A doutrina espírita nos traz a proposta da disciplina mental para a plenitude do ser. Dizendo-o que ela começa no momento do autoencontro da criatura, quando identificamos a consciência e despertamos para a realidade espiritual que somos. Transmitindo a aqueles que conosco vivem, aprendizes que somos todos uns dos outros, o contributo da nossa mensagem positiva, alimentadora de esperanças, enriquecedora de valores. Nesse sentido, a doutrina espírita faz um grande apelo quando nos propõe educar a mente, direcionar o instinto, proibir o abuso, disciplinar as tendências negativas, as más inclinações e trabalhar concomitantemente para o desenvolvimento intelecto-moral. E desta forma, percebermos que somos uma criatura por Deus criada, com uma finalidade específica, que é a felicidade total. Quando essa arte de uma vida saudável for conhecida, cumprida e praticada, o homem o ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e para os seus, de respeito por tudo o que é respeitado, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. que Jesus nos amparo, nos proteja e nos abençoe hoje e sempre. e nos abençoe 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 Amém.